É com o profundo pesar que nós comunicamos que Eduardo Feistauer Jr., técnico do Arce Oriental, aquele que escolhi para ser o meu primeiro convidado lá no dia 1º de março deste 2021, quando começava o meu retorno, a minha nova trajetória no rádio. E, infelizmente, o Eduardo acabou de nos deixar, ele que estava lutando em Porto Alegre e, com certeza, deixa um grande legado. Sei que esse momento é muito difícil, principalmente para os familiares, para os amigos, aquelas pessoas que tinham uma grande proximidade, mas posso dizer que o Eduardo deixa para mim um grande legado, com certeza, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas que sempre em suas palavras trouxe algo de motivante. Eu quero trazer um depoimento que o Carlos Maciel Medeiros, que também é super identificado, com Chuvisca, com Arce Oriental, que é um amigo de longa data e que me manteve informado sempre durante todo esse tempo, e ele acaba de me mandar a seguinte mensagem. Você continuará vivo em nossas memórias pela pessoa incrível e pela marca que deixou em cada um de nós da família Arce Força Livre. Pois é, galera, infelizmente, chegou um dia que ninguém quer e espera. Nosso comandante não está mais ao lado de nós fisicamente, mas seguirá lá de cima comandando e fazendo seus planos e projetos. Às vezes louco, que todos abraçavam juntos e acabamos de chegar aonde chegamos graças a ele. Portanto, chegou o dia do até breve, do até logo. Nos ilumine em todos os minutos aí de cima, meu irmão. Te amaremos para sempre. Eterno comandante do projeto Arce Oriental Força Livre Futset, o adeus a Eduardo Feistauer, que recentemente, no dia 26, fez o programa A Hora e a Vez do Esporte, mais uma vez teve a felicidade de o convidar para participar ao lado da sua esposa. E naquele momento eu ainda dizia para o Eduardo que, como era gratificante o trabalho que ele estava realizando, o trabalho que ele vinha fazendo em prol do esporte. Mas não somos nós que vamos discutir ou querer alguma justificativa nos planos de Deus. Quem somos nós para isso? Mas, com certeza, o programa A Hora e a Vez do Esporte vai ficar para sempre com essa imagem que aqueles que estão na live podem acompanhar. E eu, de forma especial, serei muito grato pelas palavras que o Eduardo pronunciou aqui no dia em que eu estreava a minha nova caminhada dentro da Clique Rádio. E só nos resta agora desejar aí conforto à sua esposa, Fernando, aos seus filhos, aos familiares, a todos, né, da família Arce, a todos que, de uma maneira ou de outra, levavam o futebol à frente, levavam o esporte, como o próprio Maciel disse, imbuídos nas suas loucuras, mas loucuras do bem, né, loucuras de quem queria um algo diferente, de quem lutou para fazer um algo melhor para toda a região. E eu tenho certeza absoluta que ele deixou. E não foi em vão todo esse período que ele se dedicou, esses anos que ele se entregou em prol do esporte, em prol da instituição Arce Oriental, que vai seguir com certeza o seu legado, com muita dificuldade, pode ter certeza disso, não é fácil. Todos sabemos que um momento desse é muito doloroso, é o momento que ninguém se espera, o Eduardo estava no auge da sua felicidade, estava no auge da sua realização. Eu tenho comigo, com certeza, uma alegria em ter conhecido ele, em ter sido cúmplice em alguns momentos, e pode ter certeza que eu tenho momentos comigo que eu vou carregar para sempre. Momentos de conversas de forma individual, onde, de uma forma ou de outra, eu procurei retribuir o carinho que ele sempre teve para com a minha pessoa, para com o meu trabalho, principalmente, sendo sempre uma pessoa que me incentivou e que buscou sempre torcer pelo melhor. Mas, infelizmente, coube ao programa A Hora e a Vez do Esporte, justamente, no momento em que estava ao vivo, receber essa notícia, que, com certeza, mexe com o sentimento de todo mundo, porque, eu volto a dizer, é muito triste para os familiares, é muito triste para os amigos, é muito triste para aqueles que conheceram o trabalho do Eduardo, não só de forma profissional, um profissional exemplar na área da fisioterapia, mas também como um desportista, que se entregou em prol do Arce Oriental, mas, mais do que isso, que se entregou em prol do esporte. Um cara que não mediu consequências para realizar sonhos, não só dele, mas sonho de muitas pessoas. Um cara que coloca aí mais de 20 pessoas num avião sem se preocupar com despesa alguma e, na grande maioria dessas pessoas, estarem fazendo isso pela primeira vez e, talvez, alguns até nem tenham mais oportunidade de fazer isso. E o Eduardo conseguiu fazer isso com seu jeito organizado de ser, como disse o Maciel, com seu jeito louco, mas que todo mundo abraçava. E hoje, com certeza, é uma segunda-feira que vai se tornar marcante e, de forma triste, mas, ao mesmo tempo, de uma forma que sirva de reflexão, que devemos nos entregar em tudo aquilo que a gente faz, que devemos fazer sempre com maestria e com amor. Eu tive a oportunidade de dizer para o Eduardo no dia 26 de junho, agora, de maio, quando ele esteve aqui conosco recentemente, eu disse para ele, ele às vezes se mostrava chateado e eu compreendia muito bem, porque muitas pessoas querem o resultado de campo, o resultado do futebol em si, e o Eduardo não procurava isso. O Eduardo sempre disse que isso viria ao natural. O que ele queria era que o esporte da região crescesse, era que mais do que só o arce crescesse, que outras equipes, outras instituições pudessem crescer junto. Esse sempre foi o objetivo dele. Então, às vezes, algumas situações o chateavam. E eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade e me iluminou de ter o convidado para participar do meu primeiro programa. e também depois me iluminou de ter o trazido recentemente aqui junto com a sua esposa. E eu pude dizer para ele que essas chateações que a gente recebe, quem faz, quem faz sempre é cobrado. Então, pude dizer para o Eduardo que se ele contava com o apoio da sua família, da sua esposa e dos amigos e daquelas pessoas que o queriam bem, os outros que ele deixasse. E, naturalmente, iriam ter que, mais cedo ou mais tarde, aplaudir o sucesso que ele vinha tendo em prol do esporte. Então, 12 horas e 52 minutos, eu peço desculpas a todos, mas o programa hoje já começou de forma com prorrogação e eu não vou trazer mais informações esportivas, apenas fechar com essa notícia que, com certeza, deixa todos os desportistas de forma perplexo, até pela maneira que o Eduardo nos deixa no momento que nos deixa. O diretor de esportes, Everton Pegorvi Nenê, ele participa da nossa live também, momento muito difícil, a região perde hoje um grande desportista, Deus conforte o coração da sua família. É com esse pensamento aí, com certeza, do Nenê, que todos nós também nos despedimos neste dia tão difícil, tão difícil para o esporte, porque não é fácil tu vê pessoas queridas e pessoas que vinham buscando um algo a mais para uma região inteira, né? Nos deixar dessa forma, o Eduardo, volto a dizer, pouco mais de 40 anos, então nos deixou há poucos instantes e a gente deseja muita luz no seu caminho, programa Hora e a Vez do Esporte, eu particularmente, vou guardar para sempre as palavras que Deus me proporcionou que o Eduardo pudesse ter trocado comigo. Então, vamos nos questionar sempre, mas não vamos entender, pode ter certeza. Jamais iremos entender qualquer ação proveniente de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Embora nós não entendamos, Deus é Deus o soberano de tudo, então, é assim que deve ser e fica com certeza o sentimento de gratidão, sentimento de gratidão ao Eduardo e o sentimento aí de consolo para a sua família, para os seus entes queridos, que todos possam com certeza encontrar a paz e saber que o Eduardo deixou, sim, um grande legado para todos nós. Agradecendo, então, a Econômica Móveis e Eletro, a Rinogin Academia, a Vencato Casas, a Estilos Moda Fitness, a CES Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Muito obrigado por estarem sempre ao lado do programa A Hora e a Vez do Esporte. As pessoas se manifestam através do Facebook, o Jair Pacheco da Silva, inacreditável, verdade, inacreditável, Jair. Com certeza, um cara que contribuía muito para o esporte, mas que, volto a repetir, deixa grandes legados. A Simone Bedezic, força a toda a família e é dessa maneira também que o programa A Hora e a Vez do Esporte deseja a todos os familiares. E pode ter certeza que nós estaremos sempre lembrando dos feitos do Eduardo, estaremos com muito orgulho trazendo sempre essa manifestação de carinho pela pessoa que foi. Nos deixa de forma prematura, mas ao mesmo tempo deixa grandes ensinamentos. A Larissa Quevedo Ferreira, meus sentimentos aos familiares e aos amigos. Também agradeço a toda a nossa audiência que compreende muito o momento. Eu volto a dizer que é muito difícil. Eu passei por duas situações assim em microfones que foi com a perda do meu pai e a perda hoje de um grande amigo, de um grande incentivador que, embora eu tenha conhecido há tão pouco tempo, mas que deixou com certeza marcas positivas para mim e eu volto a repetir que eu vou levar para o resto da vida. Então, descanse em paz, Eduardo. Que Deus já o tenha recebido na glória eterna e... 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 E...